A criança falou, papai tem um gato no telhado de casa, mas não era gato, não era nada, era um ladrão tentando roubar. A polícia foi acionada, ele foi tirado de cima do telhado e foi preso. O caso aconteceu lá em Angicos e veio parar na DP de plantão aqui em Mossoró. Terça-feira, 1º de novembro de 2022, expediente na delegacia de plantão, às 8 horas, acaba de ser encerrado aqui na delegacia, uma movimentação considerada tranquila, mas um caso de tentativa de roubo em Angicos acabou sendo registrado e veio parar aqui em Mossoró. Isso porque a delegacia de Macau não estava funcionando, que é quem responde por aquela região. O caso veio para a DP de plantão, o suspeito foi autuado em flagrante. Ele estava com esse simulacro e tentava um roubo em uma residência, entrando por cima e destelhando a casa quando foi percebido e a polícia militar foi acionada. A arma de brinquedo que estava com ele, o simulacro, foi apreendido e ele foi autuado por roubo na forma tentada, artigo 157 do Código Penal Brasileiro. Estava visivelmente alterado e possivelmente tenha até consumido drogas ou então ingerido bebida alcoólica. A polícia militar de Angicos conduziu esse cidadão que chegou aqui bastante alterado, parecendo que eu teria usado alguma substância ou teria alcoolizado, aí não é possível identificar, sobre a suspeita de uma tentativa de roubo em uma residência. A vítima da casa percebeu uma pessoa destelhando a casa dela e comunicou parentes, familiares, para que fossem no local verificar tal situação. Quando os familiares chegaram no local, encontrou ele ainda no quintal da casa e com um simulacro de arma de fogo, apontou o simulacro para a pessoa e aí ele pensou que fosse uma arma de fogo e se escondeu, enquanto ele evadiu-se do local. A própria irmã do acusado, inclusive, que chamou a própria polícia, porque ela sabe que ele é uma pessoa quanto mais em furto e roubo e estava tentando arrombar a porta da casa dela para se esconder. E ela chamou a polícia informando dessa situação e a polícia chegou no local, ele ainda evadiu, saiu correndo pelo mato, se arranhou todo, pulando o muro, com uma dificuldade, a polícia militar ainda conseguiu efetuar a prisão dele, conduziu, foi autuado por tentativa de roubo e que é meado ao sistema prisional. No caso aí, doutor, esse registro foi uma tentativa de roubo, né? Mas não conseguiu efetuar nada, tirar nada do local, não? Não, não houve subtração de nenhum objeto, nenhum bem foi subtraído, apenas a tentativa. Em relação ao simulacro que ele estava? O simulacro foi apreendido, sendo encaminhado à delegacia de Angicos, para que, posteriormente, seja encaminhado ao Poder Judiciário. E foi autuado também por porte ilegal de arma? Não, porque não é uma arma. Então, na verdade, é só um simulacro. Tanto é que o roubo, ele é do caput, ele é autuado somente pela violência ou a grava ameaça, uma vez que não tem a arma de fogo. Então, como tem só a violência ou a grava ameaça, há o roubo. Mas aí não tem a qualificadora da arma de fogo, uma vez que o simulacro não representa uma arma de fogo. Ele é apenas, supostamente, um brinquedo, uma arma falsa. Francisco de Assis da Rocha, após ser autuado em flagrante, passou a noite na DP de plantão e seguiu nesta terça-feira para o presídio em Caraúbas, onde agora vai responder por esse crime. Uma equipe da Polícia Civil aqui de Mossoró foi acionada para fazer o deslocamento do preso até a cidade de Caraúbas, onde agora ele fica à disposição da Justiça. Doutor, em relação ao plantão aqui de hoje, como foi o resumo? É, um plantão relativamente movimentado. Uma vez que tivemos diversos registros de boletim de ocorrência, tivemos motocicleta recuperada, entrega ao seu proprietário, tivemos ainda dois termos circunstados de ocorrência, que são dois TCOs. As pessoas foram conduzidas, autuadas e liberadas, uma vez que é criminal potencial ofensivo. Então, um plantão relativamente movimentado em função dessas ocorrências trazidas ao tal plantão.